Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui, farol de milha, o kit por Ford Fiesta de 2007 a 2011. Muito legal, o kit também conhecido como farol de milha, farol de neblina, farol auxiliar, como o próprio nome diz, farol de neblina, por quê? Vai facilitar a sua vida ao dirigir sobre neblina, dirigir com chuva, dirigir à noite, vai trazer segurança a você, segurança a sua família. Este kit aqui é da Sans, um kit com muita qualidade, qualidade no acabamento, acabamento impecável. Aqui a lente é de vidro, já vai com a lâmpada também halógena. A qualidade se estende ao chicote, tá vendo? Chicote todo espaguetado já, conectores de alta pressão, olha a qualidade desses conectores, gente. Vai deixar o seu Fiesta, ó, show! Porque além da qualidade, além de trazer segurança pra você, vai trazer também um estilo a mais, né, no seu veículo. Porque é super bonito um veículo com um farol de milha, né? Fica estiloso, fica muito legal. E aqui também acompanha esse outro chicote, já vai com o relê e também o botão padrão tipo original, tá vendo? Aqui já vai com o botãozinho também do painel aí pro seu Fiesta de 2007 a 2011. Então eu trouxe pra você aqui um review do kit de farol de milha, que eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo!